Olá pessoal, eu sou a professora Bárbara Camila, trabalho aqui no IFPE do Campus de Afogados da Engazeira, nas disciplinas da área de Administração e Empreendedorismo. Estou como coordenadora do projeto de ensino, pesquisa e extensão, denominado Frutificar no Sertão. Nesse projeto a gente visa cultivar, desenvolver, pesquisar e ver a viabilidade do cultivo de uma fruticultura que seja adequado às condições climáticas do semiárido. E por isso a gente escolheu a pitaia como uma fruta para estudo. A escolha da pitaia se deu pelo seu potencial comercial, porque ela é uma fruta muito bem valorizada no mercado. A ideia do nosso estudo é que a gente trabalhe por etapas. Primeiro a gente vai fazer a etapa de cultivo, desenvolvimento, para depois então inserir outras áreas de conhecimento aqui do IFPE, para que a gente possa fazer estudos envolvendo todas as áreas de conhecimento do Campus de Afogados da Engazeira. Nesse caso a gente vai trabalhar por etapas, tanto para o cultivo e também para o desenvolvimento, por exemplo, de subprodutos ou de produtos derivados da pitaia. E a culminância desse projeto seria para a gente avaliar a questão da potencialidade econômica e comercial. A ideia é que futuramente a gente crie o desenvolvimento de uma marca atrelada à regionalidade como origem de referência. Por exemplo, como acontece hoje com as frutas que vêm do Vale do São Francisco, mangas e uvas que vêm do Vale do São Francisco. Então a ideia é a gente trazer também essa marca associada à regionalidade do Vale do Pajeú para o cultivo dessa fruticultura xerófita. Ela é boa para melhorar a visão, tá? Então é uma planta muito poderosa que existe aqui no seminário brasileiro. São plantas que crescem em zonas secas. Aqui no seminário tem duas variedades, mas elas não são domesticadas. As frutas já são domesticadas. E essas aqui, sim, são plantas que você pode fazer em pequena escala para o sistema de agricultura familiar ou industrial em grande escala. E ela tem uma rentabilidade excelente. Usa, demanda pouco uso de veneno. O manejo basicamente é alguns fungos que aparecem no fungo. e os nutrientes naturais que tem que aplicar. Mas uma planta também está rentável. Os cálculos que nós fizemos, você pode ter uma rentabilidade de R$ 50 mil por hectare. E começa a produzir 100% dessa produção a partir do terceiro ano. E a experiência que nós temos lá no ISA é que é no primeiro ano, no segundo ano ela começa a produzir. Por questões de adaptação financeira e econômica do projeto, nós começamos o cultivo das pitaias na própria horta do campus. Aproveitando o espaço da horta e os tutores que já estão na horta. A ideia é que futuramente a gente possa ter um canteiro específico só para as pitaias. Mas por enquanto estamos acompanhando as plantas que foram colocadas na horta já existente no campus. São 18 plantas e temos acompanhado o crescimento. Até agora a gente tem observado que as plantas estão se desenvolvendo muito bem na região, de acordo com o clima e as características da região. A frutificação vem a partir de mais ou menos um ano depois de plantada. O nosso primeiro plantio ocorreu em novembro de 2022 e ainda estamos aguardando a frutificação. O plantio das primeiras mudas, nós plantamos nove mudas. Hoje já são 18, a gente conseguiu duplicar com as próprias mudas. A gente conseguiu duplicar a quantidade de mudas e temos 18 mudas. Esse plantio se deu através de parceria e de colaboração dos terceirizados também aqui do IFPE. O pessoal que cultiva a horta, o pessoal terceirizado, o seu Luciano, o pessoal da CDL. Então eles ajudaram também a gente nessa parte prática de plantio, de cultivo, de adubação e de estar sempre ajudando na poda, nas mudas, no desenvolvimento de mudas e em cuidar do jardim, em cuidar do cultivo. Bom dia, eu me chamo Valéria, eu sou estudante do campus IFPE, faço curso de engenharia civil e também participo do projeto de extensão e pesquisa frutificar no sertão. E como objeto principal que já foi falado pela coordenadora do projeto, Bárbara, no momento a gente já fez várias plantações, no total de 18 pitaias, sendo de quatro espécies diferentes, que é a branca, a vermelha, uma nativa da região e uma da Nicarágua. E a nossa plantação começou em novembro do ano passado com nove mudas e hoje a gente já conseguiu dobrar essa plantação com 18. E a gente recebeu bastante ajuda do campus e da parte... dos terceirizados do campus aqui do IFPE, que ajudaram nessa parte prática e da poda, eles ajudaram, contribuíram bastante no plantio. E nessa primeira parte do projeto, a gente já fez a utilização do canteiro que já tinha existente aqui no IFPE devido ao curso de agroindústria. E só que a gente pensa nessa segunda parte, juntamente com o projeto de pesquisa que a gente já está dando esse início. Bom dia, me chamo Vida de Casa. Hoje a gente está aqui para acompanhar o crescimento do ciclo. Como vocês estão vendo, ela é ratão grave. A gente vai começar a colocar o guarda-chuva para elas se armarem e acompanhar a medição delas. Porque elas já estão formadas, já estão prontas, então elas vão ter criado. Gostaríamos também de agradecer a ONG de Aconia, que nos ajudou com a assistência técnica agronômica, na pessoa de Ita e Roseana, que nos ajudaram nisso. E também a ONG de Aconia vai continuar conosco no projeto até o final, quando a gente estiver fazendo a entrega das mudas para as famílias produtoras da região. Então, agradecemos muito e continuamos com essa parceria. Agradecemos a oportunidade desse projeto ao IFPE. E também gostaríamos de agradecer ao pessoal terceirizado, que tem nos ajudado bastante nesse projeto, que está apenas começando. Estamos ainda na primeira fase e ainda temos muito chão pela frente. Obrigada a todos. Tchau. 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 Tchau.